Oi pessoal, bora conferir mais uma novidade de papelaria. Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes do caderno universitário e uma matéria do One Piece da Tilibra. Então vem comigo conferir como que ele é por dentro, ele é maravilhoso. A Tilibra fez quatro capas e todas elas possuem detalhes metalizados. São essas quatro aqui. Internamente todos eles são iguais. Eles têm esse encartezinho aqui pra sinalizar que esse caderno conta com folhas que possuem a tecnologia de Libra Connect, que é uma tecnologia que busca unir o físico ao digital. Vocês podem retirar esse encartezinho ou deixar aqui na parte de trás. Então após a capa a gente já visualiza que aqui dentro ele é todo estampado. Tem um bolsinho plástico pra guardar folhas avulsas e documentos. Vem com cartela de adesivos, tem adesivos de diversos tamanhos, formatos e de diversos personagens, sendo que esse daqui é muito legal pra fazer marcação, seja na parte superior ou na parte lateral aqui das suas folhas. Na sequência a gente tem aqui uma folhinha de identificação, onde você pode também fazer o planejamento anual, planejamento semanal. Aqui seria a identificação da matéria, controle de provas e faltas, na verdade aqui controle de faltas, e aqui provas e trabalhos. E aqui a gente já visualiza a folhinha do caderno. Tem esses quadradinhos, e se chegar bem pertinho dá pra ver que tem aqui as flechinhas, que sinalizam que essa folha possui a tecnologia de Libra Connect. Se vocês escanearem aqui o QR Code que tem aqui, vocês conseguem saber um pouco mais sobre essa tecnologia. E um pouquinho das informações técnicas desse caderno você encontra no verso dele. Então ele possui 20 cm por 27,5 cm, espiral preto, tem 80 folhas divididas em uma matéria, e o papel é gramatura 56. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.